Música No dia 8 de junho, os estudantes da UFSM participaram da eleição da nova gestão do DCE, Diretório Central dos Estudantes. É a primeira vez que eu vim votar porque das outras vezes eu não estava motivada a vir votar, justamente porque as chapas estavam muito autoconfiantes e não divulgavam muito o trabalho delas e as propostas delas. Esse ano teve mais de duas chapas candidatas, então o processo de divulgação foi muito forte das propostas e isso motivou bastante as pessoas e me motivou também a vir aqui votar. As eleições acontecem em 16 pontos da UFSM, incluindo os campos de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Silveira Martins e Cachoeira do Sul. Neste pleito, três chapas disputam os votos dos estudantes. São elas, a Chapa 1, É Preciso Ter Coragem, a Chapa 2, Nós por Nós, Estudantes, Nossa Força, Nossa Voz e a Chapa 3, Libertas. Nós estamos trabalhando com o apoio da Universidade, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes tem nos apoiado bastante na questão das logísticas, de listas, de auxílio-transporte para levar a galera para os campos, para os debates, transporte das urnas, está sendo um processo bem interessante, que a gente está construindo dentro da Universidade. Nós organizamos o processo eleitoral, mas as chapas fazem campanha, mobilizam os estudantes, mobilizam as suas bases. Acho que uma pauta que está bem central nessas eleições e que está até a nível nacional é a questão do debate das opressões, do machismo, do racismo, da homofobia, como é que as chapas se portam a respeito disso. Um debate que também teve muito forte aqui foram questões de projetos de universidade, qual que é a perspectiva da Universidade, a disputa entre projetos que visam fomentar mais investimento público e questão de parcerias público-privadas também foi muito discutida entre as chapas nos debates. A questão do que está acontecendo no Planalto, essa disputa que está acontecendo lá em cima, a questão de como que isso influencia na Universidade. Compareceram às urnas 4.617 estudantes. A vitória foi obtida pela Chapa 3, Libertas, com 2.057 votos. A Chapa 1, É Preciso Ter Coragem, registrou 1.481 votos. E a Chapa 2, Nós por Nós, Estudantes, Nossa Força, Nossa Voz, 1.034 votos. A Chapa 2, Nós, Estudantes, Nossa Voz.